Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Camargo e voltamos com Battle Stations Pacific, campanha japonesa e agora a caçada ao SS Hornet. Essa aqui vai ser missão de submarinos, essa aqui praticamente inteiramente, 80% só de submarinos para a gente ficar se divertindo aqui. Comande um submarino japonês à procura do SS Hornet. Consegui, na verdade de prata a gente vai conseguir o submarino da classe I-400. Vamos embora lá. Bom. Bom, enquanto as Forças da Arepa de Superfície estão preparando para atacar Midway, literalmente uma outra Força da Arepa de Sumayans, a caça de navios de transporte, mas agora principalmente para caçar o USS Mornet. E, fundando, vai ser uma grande derrota para os EUA. Então, bora lá. O objetivo primário é destruir os navios de transporte e os navios designados. Nenhum objetivo se fundar até o momento e destruir todos os navios de transporte no convoi. Então, bora lá. Então, basicamente, tem que destruir todos os navios de transporte sem exceção, sem exceção. Bom, a gente tem o Type-B para a gente usar, o Silmarine, o I-400. Vamos usar o I-400 dessa vez. Deixa para uma futura missão. E o Kitan Carrier. Outro navio com mini Silmarine Superfície. Eu nunca consegui usar esse Kitan Carrier dele. Então, dessa vez vai ser o Type-B mesmo. 8 de Maio de 1942, perto do Atal de Kitan Carrier. 8 de Maio de 1942, perto do Atal de Kitan Carrier. Nós iremos fazer a diferença. Nós iremos solucionar os rios de sucesso. Preparam-se. A gente está no submarino, então o ar é ilimitado. O navio de inimigo está mostrado, senhor. Convoio de inimigo está em frente. Há muitos objetivos para escolher. Descubra seus torpedos para causar a distração máxima possível. Sem distracção. Bom, a alunação de tutoria é aproximada, então. Destruir esses... Primeiro esses destroyers aqui, depois os navios de transporte. Vamos destruir esses destroyers primeiro que facilita o nosso serviço para... Estão só os canhões. A gente destrói até mais fácil. Querendo ou não, a gente só pode... Para a gente concluir os objetivos, a gente só pode ir direto para a missão. Mais rápido a gente só destruir esses três aqui. Mas eu quero destruir todos, né? Nós lá que traguem no navio, né? Vamos lá. Não estamos em si mesmos aqui. Os americanos têm os dois. Procedem com silêncio e silêncio. Ela está tomando o suficiente. Ela está tomando. Não se preocupe mais, mas a carga de cofinha, não vai ter que pegar. Por que que ele vai ter que pegar antes de chegar? Se não, não sei que ... Pronto! Os inimigos estão secarem! 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 Vamos atirar o peixe no barril! Pode ser muito fácil! O inimigo joga direto para nós. O inimigo vai ser fechado. O inimigo vai ser fechado. O navio vai ser fechado. O inimigo vai ser fechado. Os japoneses atacaram o navio. Desculpa pessoal, mas... Vocês estão mal, não? O inimigo vai ser fechado. Bom,한테 o detalhe. Ali não tem queboliga até o imperfeição... Tem mais um malvo aqui... O bagunção pode destruir. Chimau! Chimau? Podia levar para o chimarrão, mas não é. O que ele deve conseguir? Esse aqui tem 4 combas de profundidade, mas... Não, por enquanto não vai ser nada útil. Não, podia ser usado, mas não tem outros. Não, não, não. Bom, depende se pudesse emergir, mas... A mercida daqueles estrores ainda não estava destruída. A irmã não queimou mais. Exatamente não faz nada. Que bom a explosão daquelas. Ela está tomando excesso de damage. Ela está tomando... O transporte, praticamente. Todos escondidos. Não tem cor para ele trazer. Que pena. Eu vou virar com o canhão. Eu vim aqui. Sucesso! Os inimigos não estão secarem. Ela está tomando excesso de damage. Deveender. Lá해야 sério com uma ditadura, é só pegar 1km. Veja. A busca de um limite aqui. Lead fire.... Olha só, vai fazer pixel... Mudanços. Para todas as danças são.... Mesmo paramos. Você está pegando os espelhos. Você está pegando os espelhos. Você está pegando os espelhos. Atenção! Isso é muito alerta. Nós temos localizado um inimigo no sub-sector 178-2203. Desenvolvido. Um objetivo fácil para o fogo. Repito. Um inimigo no sub-sector 178-2203. Flagship Yamato, estamos aqui no momento agora. Temos que guardar o carregamento até o poder chegar. Capitão, aproxima-se com cuidado e tenta pincá-la. Contactar o I-400 ainda está desculpado pelo reconcrito inimigo. Destrua aquele avião. O inimigo joga direto para nós. Estamos levando um golpe para a casa. Carrega-se! 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 Estamos levando um ataque, senhor! Ah é, nossa, estou perdendo o objetivo aqui mesmo. Mandar um torpedinho aqui para o Hornet. Vamos fazer ele ficar mais devagar. Sir, nós perdemos o contato com o nosso squadron. Nossa senhora, a estrutura da parte traseira desse manhã já era. Não sei como é que está aí, mas tudo bem. Realismo não vive quando estragar um pouco da fé, um pouco de diversão. Mas tudo bem, tudo bem. Estamos indo sob o fogo de inimigo. Vamos escapar. Eu tenho que escapar. A olvida dele tem uma... bem mexa. Há uma arma de fogo! Nós caímos! Torpedoes-like confirmados! Yamato está aqui! Os seus objetivos já foram para você! Yamato pode ganhar isso de uma vez, mas eu quero que os submarinos compartilhe este poderoso também! Muita vitória! A gente tem o controle do Yamato finalmente! Cap-Wade? Ah, caramba! Só tomara que ele não afundou, porque senão eu não vou conseguir destruir o Catalina! Estragaram o fundo! Ah, não! Eu tenho que destruir os outros dos Trojans! Não tem problema! Ufa! Tenho que ir atrás desse Catalina! Não ataque! Não me ataque! Ataque! Eu quero o seu Catalina! Só isso! O navio está caindo! O tempo está chegando! Um dos nossos esquadros foi destruído! Muito obrigado! Você não vai para! Estou fazendo o meu ataque! Siempre está saindo! O seu ataque deve ser destruído! Nós estamos sentindo danos, senhor! Vem cá, Catalina! Vem cá! Eita! Faltamos! Nem estou usando o Yamato! Vou desapontar vocês, meus amigos! Desculpem! Faltamos, senhor! Vem cá! Agora vou sacanear! Usando Automatic Reloader! Tipo, a pilulação não fica, né? Nada OP! Nada OP, velho! Pronto! Eu acho que é! Acho que virou queijo suíço! Literalmente! Virou literalmente queijo suíço! Com esse Automatic Reloader! É por isso que o Battle 6 do Pacific não é tão real! Tirando esses perks! Com esses perks não fica tão real! Mas... De vez em quando um pouquinho de irrealidade... Dá um pouquinho de diversão! ... 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 Então, nossa fruta combinada está se movendo para o Midway. Para a primeira vez, a armada e a navia cooperarão em uma lenda fortificada na U.S. O Exército e a Marinha vão cooperar nesse desembarque da lenda fortificada de Midway. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio da medalha de ouro. Vocês me desculpem, eu acho que vocês queriam ir usando a foto mais tempo. Só que eu perdi um pouquinho sobrecarregado, tinha que destruir o Catalina para conseguir a medalha de ouro. Acho que ficou como objetivo secundário, mas foi feito aí. E como vocês viram aí, eu fiz do pobre Hornet queijo suíço com aquele automatic reloader com os canhões de 18 polegadas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar sua variação, comentar e compartilhar. E eu te vejo na próxima. Valeu! Falou!